Olá, amigos! Olá, parceiros de negócio! Quero falar para vocês hoje a respeito de fechamento de mês. O que significa fechamento de mês? É quando a gente chega no último dia do mês, né? E a gente verifica qual foi todo o resultado do faturamento do mês. É quando a gente verifica o atingimento das nossas metas. Não só de cada um de nós, mas de todos que fazem parte do nosso time. Então, é muito importante, durante todo o mês e principalmente no fechamento do mês, acompanhar e verificar quem pode ganhar mais, quem pode ter um faturamento melhor. E para vocês que são novos empresários, muita atenção, porque a EMAI tem muitos benefícios para quem é novo, desde o primeiro mês. Então, você pode faturar mais, você pode lucrar mais e você pode ganhar um bônus maior. Vamos ver cada um do nosso time para que todos ganhem tudo que for possível. Ótimo fechamento de mês para todos!